Cliente enfrentou 12 horas de ônibus para buscar seu carro zero quilômetro. Obrigadinha lá, mulher, rapaz. Estavam saindo antes de Guaruz e eu falei para eles, Sidney, põe blusa, nego, que aqui vai estar 4 graus. E está frio. Está frio, rapaz. Eu cheguei lá e estava encroado na perna rodoviária, porque aqui realmente é um pouquinho mais frio que lá, né? Mas eu queria agradecer o Sidney e a sua esposa por saírem de lá, né, do aconchego do lar deles e rodarem aí praticamente 12 horas de ônibus para poder estar chegando aqui em Vaipurã e receber a chave da sua estrada zero quilômetro. A gente que agradece, logo, logo, estamos aqui já pegando a outra que já está encomendada. Aí, ó, viu? E o Sidney pediu uma Fiorino, gente, que logo, logo menos, né, vai estar aqui na loja e a gente vai estar ajustando a entrega aí para poder estar realizando o sonho de mais um carro aí. O Sidney que é lá de Guarulhos e trabalha com instalação de ar-condicionado, energia solar, né? No geral, o bicho trabalha, porque tem dia que eu mandava mensagem, eu achava que eu era ruim de responder mensagem, mas eu descobri um que é quase igual eu, não ganha de mim ainda. Eu mandava mensagem para ele às vezes 7, 8 horas da manhã e ele respondia meio-dia, 11 horas, porque estava corrido, né? Então, Sidney, obrigado. Parabéns pela conquista de vocês, né, nego? Que esse carro se pague, né, já que vai ser um carro exclusivo para trabalho, que só traga alegria para vocês. Logo, 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 estamos de volta pegando outro. Se Deus quiser. Obrigado, gente. Foi Sidney e Paula, diretamente de Guarulhos. Luz entrega para Guarulhos hoje. Até mais, gente. Vamos com Deus, hein? Obrigado, hein? Parabéns. Foi mais uma. Fete a estrada, filho. Essa vai rodar lá em São Paulo. Fete a estrada, filho. Fete a estrada, filho.